Olá minha gente, olá meu povo! Hoje estamos aqui para te dizer 5 grandes vantagens de você criar a raça Cenepol. Cenepol que é um gado que está atraindo muitos compradores e está agradando muito o mercado, principalmente quem busca qualidade na carne. Então nesse vídeo de hoje eu vou te dizer as 5 grandes vantagens de você criar o Cenepol. Fique ligado e assista até o fim. Aproveitando já vou te pedir para dar o like, ir no joinha, clicar em cima do joinha, ir lá em se inscrever e clicar em cima de se inscrever. Pois é assim que você contribui para a continuação do nosso trabalho. Temos vídeos aqui falando sobre outras raças de gado, raça de galinha, raça de cavalo. Se você quiser entrar no nosso canal para dar uma conferida pode entrar que se você gosta de assuntos da roça, do cotidiano aqui da roça, você vai gostar desse canal. Então se inscreve aí e clica no joinha. Sem enrolação, vamos para as 5 grandes vantagens de você criar o Cenepol. Bom, e colocamos como quinta vantagem de você criar o Cenepol o seguinte. A docilidade que o Cenepol apresenta. Eu venho batendo essa tecla, por quê? Porque a docilidade do gado faz com que você evite acidentes e faz com que você tenha mais facilidade no seu manejo. Entendendo? É mais fácil você criar animais dóceis do que você criar animais que são bravos, espantados, que se embolam todo na cerca. Quem é criador vai entender o que eu estou falando, né? E sobre o Cenepol é um animal muito manso. Apresenta uma docilidade incrível. Como diz o ditado popular, é uma cadela de tão manso, gente. Vocês têm que ver como o Cenepol é manso. Se você é criador de Cenepol, comente aqui embaixo que como eu estou falando a verdade. Dá suas dicas também aqui nos comentários para você ajudar outros tipos de criadores também. E colocamos também como quarta vantagem de você criar o Cenepol o seguinte. A qualidade da sua carne. O Cenepol é 100% taurino. Então ele traz uma excelência na carne diferente de outros tipos de raça de gado. E para quem preza a qualidade da carne como um grande diferencial, você tem que escolher Cenepol. Porque a carne do Cenepol é sensacional. É uma carne macia, saborosa. Uma carne de taurina mesmo, tá entendendo? Então colocamos como quarta vantagem você criar o Cenepol a qualidade da sua carne. A carne do Cenepol tem uma qualidade incrível. Bom gente, chegamos agora no top 3 do vídeo. E vamos agora para a terceira grande vantagem de você criar o Cenepol. E a terceira grande vantagem de você criar o Cenepol é o seguinte. É a precocidade que o Cenepol apresenta. O Cenepol comparado a outros tipos de raça da pecuária brasileira, ele está bem à frente. Ele tem uma precocidade muito grande no abate. Então você criando o Cenepol, depois eu vou te dizer a primeira grande vantagem que vai deixar você maravilhado. Mas você criando o Cenepol, deixando ele lá no pasto, você vai perceber que ele tem uma precocidade no seu crescimento, na sua engorda. Trazendo assim um resultado melhor para quando você for abater. Você vai abater esse animal em menos tempo. Para mim, gente, o Cenepol está entre as três melhores raças de corte aqui do Brasil. Primeiro, Nelore. Segundo, Tabapuã. Terceiro, Cenepol. Eu vou gravar até um vídeo aqui falando sobre isso. Das três principais raças de gado para corte aqui do Brasil. Que eu considero essas três aí sensacionais. Qualquer uma dessas três eu considero sensacional. Mas o Cenepol, como eu estou dizendo aqui no vídeo, tem características diferentes dessas outras duas raças de gado que eu disse aí, né? Bom, vamos enrolar muito não. Já vamos para a quarta vantagem aí, para a segunda, né? Confundi aqui. É para a segunda grande vantagem de você criar o Cenepol. Bom, e colocamos como segunda vantagem de você criar a raça Cenepol o seguinte. A rusticidade que o Cenepol apresenta. O Cenepol é aquele tipo de gado que você deixa ele no pasto lá e ele se dá muito bem. Porque ele é muito resistente a doenças. Ele é um gado bem rústico, difícil de ficar fraco, difícil de ficar mago. Tendo bom pasto, né? Tendo bom pasto é difícil de ficar mago, difícil de ficar fraco, difícil de ficar doente. Tem uma adaptação muito boa ao clima aqui do Brasil, que é um clima tropical. Você que é criador pode comentar aqui embaixo, comenta aqui nos comentários aqui embaixo como eu estou falando a verdade, como eu estou sendo sincero aqui nesse vídeo. E é isso aí. A segunda grande vantagem de você criar o Cenepol é a rusticidade. É aquele gado que você deixa lá no pasto lá engordando e ele engorda e é sensacional, gente. É sensacional o Cenepol. Bom, gente. E a primeira grande vantagem de você criar a raça de gado Cenepol é o seguinte. A aptidão que ele tem para a carne. Você já deve ter imaginado isso, porque eu disse aqui o vídeo todinho sobre abate, sobre engorda, sobre crescimento dele. E a aptidão dele para o abate é o principal. O gado Cenepol com um gado feito para ser abatido, né? Então, você que é criador e que gosta de criar gado para o abate, pode adquirir um Cenepol tranquilo, que você vai se dar super bem. Inclusive, o Cenepol é usado também para reprodução com outros tipos de raça de engorda também. Inclusive com o Nelore. Como eu já falei aqui no vídeo, que o Nelore também é uma raça muito boa de corte, né? E o Cenepol e o Nelore dão um cruzamento muito bom. Se você adquirir um touro Cenepol para vacas Nelore, você vai estar de parabéns, porque você vai ter um resultado aí sensacional, tá bom? Bom, gente. O vídeo é esse. Não esqueça de curtir esse vídeo, ir lá no joinha, curta ele e ir lá em se inscrever. Se inscreva no nosso canal. É assim que você dá aquela força para o nosso trabalho continuar aqui dentro dessa plataforma, que é o YouTube, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo sugestões sobre outros vídeos que a gente pode fazer aqui, que eu vou estar tendo prazer de ler os seus comentários, de responder até uma pergunta que você fizer, tá certo? É isso aí. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!